Fala pessoal, boa tarde, paróquia São José Operário, seminário Arquidiocesan de Pouso Alegre, bairro São Carlos, deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para ajudar a fortalecer, olha esse finalzinho de tarde, hein gente? Vamos dar uma voltinha aqui numa das regiões, vamos dizer assim, pelo menos na minha época, uma das mais procuradas, era o sonho de toda criança, morar aqui no Foch, São Carlos, Quem é das antigas vai lembrar aqui, olha, o espetinho, deixando um comentário, olha hoje, era na frente do pátio do Vilela, Avenida José Agrippino Rios, A época nossa de moleque, a gente ia lá na praça de esportes, que é onde hoje é o futuro aí, estádio do Manduzão, vamos passar lá perto? Deixa aquele like, deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para ajudar a fortalecer, Olha aí, ó, Praça de esportes, prefeito Alvarim Vieira Rios, Olha lá, estádio do Manduzão, Na minha época a gente saia lá do São Cristóvão Lá do meu bairro De bike Até aqui Olha isso pessoal, olha E praticamente na época que eu morei aqui E aqui era praticamente O estádio Do Pousão Era um campo aqui, não era nem o estádio Pousão Aliás, era um campo Olha aí Acompanhei praticamente a construção Joguei bola na época das empresas aqui Olha aí Pouso Alegre Futebol Clube Olha isso aí Então é isso aí gente Aqui era Olha aí Estádio do Manduzão É aqui que é onde o Pouso Alegre Futebol Clube joga as suas partidas Vamos dar uma voltinha aqui no Bairro São Carlos Vamos sair lá na Ayrton Senna Olha aí Bairro São Carlos Finalzinho de tarde em Pouso Alegre Temperatura agora 24 graus A famosa avenida Moisés Lopes E ali ela interliga na avenida Dick 2 Não, Dick 1 né Olha a carreta Pouso Alegre Futebol Clube Pouso Alegre Futebol Clube Pouso Alegre Futebol Clube Que linda a cor da carreta Deixa aquele like Se inscreve no canal Ativa o sininho das notificações Para ajudar a fortalecer cada vez mais nossos conteúdos Agradecer nossos membros Pessoal que assiste nosso canal também Todo mundo de uma forma ou de outra Que contribui Com as nossas andanças Essa aí é o da minha Da minha pitiu-puxa Não tá comigo Mas amanhã ela vai dar uma voltinha comigo pela cidade Junto com vocês aí Dia muito quente Pouso Alegre Ficou abafado Hoje, viu gente Mesmo que tá andando no inverno E tá fazendo muito frio aqui Aqui as noites Aqui tão chegando aí por volta de 7 graus 6 graus Dependendo do lugar Tá bem menos Não vou falar pra vocês não, viu Vai, Scott, que bonito Dando a voltinha com vocês E por Pouso Alegre O Emanuel Franco Que é o famoso cruzeiro, né Bairro Cruzeiro Olha aí Todas as ruas asfaltadas Era tudo bloco, né Só casa top aqui Que é igual diz o nosso amigo César Que acompanha nossos vídeos Um abração pro César E pra todo mundo aí Só ladeirinha, né Finalzinho de tarde em Pouso Alegre Olha a visãozinha da cidade Olha lá Olha aí a visão da cidade Olha Que show, hein Pessoal sentado na beira da calçada Fazendo aquela Aquela confraternizaçãozinha Olha a visão da cidade Olha isso aí Lá no fundão, olha Que top, viu gente Tô vindo aqui pra erguer o drone, né Mas é Hoje o finalzinho de tarde não tá Pra não dar aquele jeitão, né Mas vamos fazer um voozinho ali Vamos ver se a gente consegue fazer um voo ali Deixa aquele like Se inscreva no canal Ativa o sininho das notificações Pra ajudar a fortalecer Obrigado a todo mundo que assiste nossos vídeos De uma forma ou de outra Contribui pro crescimento do canal Das nossas divulgações Essa semaninha que a gente tá Aqui na Na minha cidade natal Pouso Alegre Vem com nós Deixa o seu like Se inscreva no canal Ativa o sininho das notificações Pra ajudar a fortalecer Valeu Muito obrigado E até o próximo vídeo, hein É legal, né É aí, ó Ó você aqui, ó Olha aqui pra você ver que você Dá tchau aqui pra você, ó Dá tchau olhando pra ele, ó lá você Aí você A mão do papai Olha que doideira Legal Valeu Foi embora, aviãozão Foi embora Nossa, velho Valeu, valeu Valeu Tá no céu, ó lá Que legal, hein, gente Tamo aqui Tamo aqui com o menininho Aqui, ó Olha o entardecer aí Aqui de Pouso Alegre O sul da cidade Jardim Canadá Jardim Canadá Olha aí É o menininho Tava vendo a gente ali Gravando aí Vocês viram aí que deu legal, cara Olha o menininho Ficou deslumbrado Vendo o drone voar Baixo Santa Rita Serra Morena E é isso aí, pessoal Deixa o seu like Se inscreva no canal Hospital da Unimed Aí, olha aí O novo hospital da Unimed Olha o tamanho disso Olha isso aí Olha aí Hospital Unimed Sumineira Que top, né, gente Olha Deixa aquele like Se inscreva no canal Ativa aí o sininho Das notificações Pra ajudar e fortalecer Cada vez mais Baixo Santa Rita Olha a visão disso, gente Olha aí Que show, hein Fórum da cidade Pouso Alegre cresceu demais, gente Pensar que há uns 20 anos atrás Isso aí era só Montanha, morro A gente nunca pensou Que ia construir tanta casa Em Pouso Alegre Desse jeito Igual tá Tá agora Olha isso aí Olha o tamanho disso Enorme Pra todo lugar que você olha É É casa E com a visão Do Senna Cidade, ó Vou deixar pra vocês Verem aqui o Senna Cidade Olha aí Olha lá no fundão Senna Cidade Pouso Alegre Olha isso aí O Cristo Luiz O Cristo Luiz tá nessa Na direção dessas montanhas Tem um Cristo aqui em Pouso Alegre Tá na direção dessas montanhas Que entardecer, né Que entardecer, né Espetacular Olha isso aí Deixa o seu like Se inscreva no canal Ativa aí o sininho das notificações Pra ajudar e fortalecer cada vez mais Avenida Dique 2 E estamos aí Já tá subindo uma camadinha aí De serração já Entardecer aqui na Pouso Alegre Minas Gerais Do ladinho da torre ali Vamos passar perto da torre pra nem ver Tá do ladinho da torre lá Dá pra ver certinho E é isso aí, gente Deixa aquele like Se inscreva no canal Ativa o sininho das notificações Ficamos aí com essas belas imagens Desse entardecer aqui em Pouso Alegre Com essas nuvens aí Desse laranjado aí Que show, né Olha isso Valeu Muito obrigado a todos E até o próximo vídeo, hein E aí Vamos lá. Vamos lá. Valeu, gente. Obrigado pra todo mundo que acompanha. Valeu. Fui.